Olá meninas, eu já não faço um vídeo há imenso tempo, não é? É uma impressão minha. Fiz agora de um passatempo, isso fiz de certeza. Mas sabem que eu na realidade acho que vocês já sabem de tudo. Vocês não precisam saber mais nada. Mas eu agora fui fotografar o look da Natura. As minhas escolhas que vocês agora têm mostrado recentemente. E estávamos a mudar de penteado e às vezes não é fácil porque eu não gosto de me ver com tudo. Sou uma pessoa até, apesar de me quitar toda, mas sou uma pessoa até bastante simples noutras áreas. Mas fiz um penteado que gostei imenso e gostava de partilhar convosco. Boa? Até porque o meu cabelo está muito bonito hoje. Eu ontem à noite não o sequei depois da praia, como eu andava a fazer com a escova. E então fiz logo os meus torcidos e deixei-o secar ao natural com eles. E então ele está muito mais ondulado do que o normal. Mas está muito bonito o caracol. Aqui não porque é que eu preciso de um corte. Mas está muito mais bonito o caracol, vejam lá. Mas muito, muito mais bonito. Um bocadinho ar mais selvagem. Apesar de eu estar de menina. Ainda não pus num vídeo do Diário do Batom a minha Francisca. Aliás, a minha mãe. Que ela é a minha. Por isso, eu amanhã de fazer um vídeo prometo que ponho aqui a gatinha. Que ela ao vivo é diferente. Por isso vamos fazer lá o penteado. Eu agora vou usar aqui da Frutis. Eu estou a adorar. E é fantástico. Não só tenho gostado imenso, imenso, imenso. Eu gosto muito de aquecer antes de pôr. Não só tenho gostado imenso do produto em si e do efeito que tem feito no meu cabelo. Como também tenho gostado muito o odor. O aroma. Que é mais bonito. O aroma é do outro mundo. É mesmo muito, muito bom. Então, como o meu cabelo está um bocado estranho aqui nesta zona. Preciso cortar. É, Edi. Preciso cortar o cabelo. Ele não está aqui. Sabem que estava, mas não. Não está. E os bobby pins. Sabem que isto se chama. E na América chama-se bobby pin. E para a Inglaterra também. Fiz este torcidinho. E vou pôr para já aqui. E enterro um bocado aqui no meio do cabelo para não se ver. E estava a fazer. Ah, mas ficou um bocado levantado. Espera. Mas repetir. Mas chamam-se bobby pins. Porque eu recentemente fui maquilhar, como vos contei. Fui maquilhar uma noiva americana. E então, ela podia mover bobby pins. Perguntava-me se eu tinha as bobby pins. Eu disse, bobby. Não tem nenhum bobby, não é? Nem cão. Nem homem, nem cão. Por isso, mas se ela quisesse, já vamos ali um. Mas então ela depois mostrou-me que era os bobby pins. Mas o cabelo está muito giro nesta zona, especialmente da popa. Está com um ondelado muito uniforme. E então eu fiz um penteado que achei imensa graça. E que eu acho que é muito giro para eventos. Para qualquer hora do dia. Mas é bom para quem quer fazer alguma coisa diferente num dia de um evento. Eu acho que é muito, muito, muito giro. Vamos lá ver se desta vez fica bem. Live, aqui, direto, no Diário do Batom. Em que fazemos uma trança. Eu ia ter tirado os anãs, porque os anãs estão-me a pesar e estão-me a aborrecer. Faz-se uma trança normalíssima, de lado, porque eu não sei o que fazer. Já vou arranjar o resto. Já vai, que isto não é assim tudo de repente. Isto não há aqui produção. Sou só eu. Não fiquem nervosas. Já vamos preparar. Já vou explicar isto tudo. Pronto. Fazemos a trança, que já fica por si só muito giro, a nível de penteado. E podia ser uma coisa perfeitamente para vir trabalhar. Para sair à noite. Até porque eu estou a morrer de calor. Eu estou a transpirar. Eu pus, eu pus, antes de vir falar convosco, o pó para... Mas não estou, porque eu estou mesmo, mesmo, mesmo desesperada. Então podem ver. Está muito giro a nível de... Já assim, só por si o elástico ainda mais combina com a roupa. Podia perfeitamente já fazer disto de vida. Mas o que eu fiz a seguir foi dobrar a trança. Então, escondê-la um bocadinho aqui no meio do meu cabelo. Pegar mais bobby pins. Bobby! Pin! Já tinham saudades das minhas malquices, não é? Pois, também eu. Isto não é assim, não é? A pessoa não fica... Nem sempre está bem disposta. Nem sempre. Ou podem pôr um bocadinho mais de lado, ou podem pôr um bocadinho... Isto agora, o torcido e o gosto é do freguês. Como eu costumo dizer. Mas podem ver, fica um efeito muito giro. Porque há uma continuação. É um copo de lado. Pode até ficar um bocadinho mais levantado para ficar mais curto. Fica muito oleodesco. Muito que elas costumam usar na red carpet. Assim, com este tipo de ondulado. E o meu ondulado, como eu disse hoje, está muito bom. Está mesmo como eu gosto. E está muito chique. O meu penteado, com a minha trança. Como podem ver, não se vê nada. Está tudo assim... Está, não está? Ou eu acho que está e não está? Não está? Dá para ver? Está tudo bem, não está? E aqui também... Ah, aqui ainda posso esconder. Cheio de ganchos. É sempre o que eu digo aos cabeleiros. Eu não percebo muito cabelos. Mas, olha, olha, já queres ver o meu cenário cair? Queres ver o meu cenário cair? Tenho um carro a passar por trás. Eu digo às minhas cabeleiras. Eu não percebo assim muito de cabelo. Mas eu com ganchos consigo fazer maravilhas. Faço pirâmides na cabeça. E podem ver. Está giro, não está? Está. É um look diferente. Pode é uma alternativa. É bom porque caranja esta zona. Fica giro para quem gosta de trança. Se quiserem, tiram. Põem. Andam de um lado para o outro. Põem uma pinça. Põem uma flor aqui. Ai, uma flor ia ficar tão giro. Olha o laço. Só tenho o laço do meu sapato que caiu. Mostrei de manhã. Portanto, ele caiu. Podem pôr um laço aqui. E ali fica tão engraçado. Estou a tentar descobrir mais coisas. Bem, isto não é nada de especial. Não tenho mais nada. Por isso, beijinhos. Gosto muito de vocês. Tinha muitas saudades. Mas pronto. Isto não é fácil. Fazer esta gestão toda. E muito obrigada por me terem ouvido este bocadinho. Espero que gostem do penteado. Espero que o usem. Eu estou a transpirar. Pense-me a sua desculpa. Estou a destilar. Se tiver alguma dúvida, podem escrever por baixo deste vídeo. Podem enviar por e-mail para diarodobatom.com. Podem seguir-me através do blog, que é o diarodobatom.com. Do Facebook. Estou constantemente lá. E do Twitter, do Pinterest e do Instagram. De vez em quando lá vão pôr umas fotos giras de coisas minhas e dos meus animais. E coisas engraçadas. Coisas assim mais. É que eu sei que vocês gostam de pormenores. Beijos enormes. Aproveitem este calor dos trópicos. Isto vai acabar. Saiam, saiam. Vão para a rua. Vão ver o vídeo na rua. Mas não vejam dentro de casa. Para as varandas, para a praia. Vão tomar banho. Aproveitem que isto não é sempre. Nem sempre. Beijinhos. Tchau. Muitas saudades. Tchau. 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 O que é isso?